Vá lá, são sete e meia amor e tens que ir trabalhar Acordas-me com um beijo e um sorriso no olhar E levantas-me da cama, depois tiras-me o pijama Faça barba e dá rádio Quem usa-se de cantar? Apenho o autocarro, vou pensar em ti Levas os miúdos ao gelo infantil Chego à repetição, dou um beijo no Escrivão E nem copa secretária que é tão boa A pouco e pouco se constrói um grande amor De coisas tão pequenas e menais Gasta um sorriso, eu sim desolhar Um modo de amar a dois Um modo de amar a dois E às cinco e meia em ponto O telefones me a dizer Não sei viver sem ti amor Não sei o que fazer Faz-me famas com chouriço O meu prato favorito Quando chego para jantar Quase nem acredito Existe-te de branco Como foram os cabelos Dos miúdos na cama E acendes-te a folheira Vou ficar a vida inteira A viver dessa maneira Eu e tu E tu E tu E tu E eu E tu A pouco e pouco se constrói um grande amor De coisas tão pequenas e meninas De coisas tão pequenas e menais Gasta um sorriso, eu sim desolhar Um modo de amar a dois Um modo de amar a dois A pouco e pouco se constrói um grande amor De coisas tão pequenas e meninas De coisas tão pequenas e menais Mas com um sorriso, um simples olhar Um modo de amar Um modo de amar Um modo de amar a dois Um modo de amar Um modo de amar Um modo de amar Umanor Um modo de amar Obrigado.